Eu sou o solado, a do lado do meu mundo Quando eu morro, você acha que é a visão Que o mar não vai ser, não Fica civilizado, totalmente ligado Eu sou a moração Se você quer que te venha ser independente Você pode ganhar alto Esse é só pra ficar em ti Para levantar se você Eu sou, 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 eu Tchau, tchau.